Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha, minha tiça, minha funha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quente vir dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o seu amor Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Já tem por mim Um puro mel Que eu guardei para dançar O fruto especial E só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral Te amar Eu vi que apaga qualquer mal Já vem acústico, meu querido Cês tão preparado? Cês tão preparado? Show!